O Máquinas na Pan dessa semana tem um desfile de super esportivos, novidades da indústria automotiva, serviço e a Fórmula 1 para você acelerar junto com a gente e esquentar a sala da sua casa nesses dias frios de outono. Você vai conhecer o novo Audi Q3 Sportback com um test drive direto das ruas de Paraty e duas super máquinas, a Maserati MC20 Tielo e o último Aston Martin fabricado com motor V12, o V12 Vantage, tão exclusivo que das 333 unidades produzidas, apenas um exemplar chegará ao Brasil. Henrique Pereira traz soluções muito práticas e seguras para todos aqueles esportistas de final de semana que colocam a bike no carro para desbravarem as trilhas da aventura e Marcos Camargo, do site Autoshow e Portal R7, analisa o mercado de entrada dos veículos e comenta o fim do carro popular. Duas pratas da casa enriquecem o programa dessa semana. O repórter Vitor Moraes, que traz as principais novidades do segmento automotivo no giro rápido e Marcelo Matos comenta dificuldade do setor premium que não consegue atender a demanda do mercado. Na Fórmula 1, a supremacia de Max Verstappen, depois de oito etapas disputadas, sinaliza de modo muito forte o caminho do holandês rumo ao bicampeonato e também da Red Bull à conquista do Mundial de Construtores. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, o novo Audi Q3 Sportback, que inclusive será o primeiro fabricado no Brasil já com a tração 4. E aqui debaixo do capô, o motor 2.0 TFSI, 340 Nm de torque e 231 cavalos. Aqui na frente, um design muito bonito, com a já tradicional, grade octagonal, toda em colmeia, novas entradas de ar e também novos para-choques. E um detalhe bem interessante, que já faz parte desse DNA de esportividade, principalmente da linha Sportback aqui com o Q3. Uma proporção de 1 terço para 2 terços, que deixa o carro bem mais musculoso, inclusive com essas caixas de roda também mais pronunciadas. Música E uma exclusividade da linha Sportback, esse para-choque aqui com design muito bonito e que esconde o escapamento. Vamos agora para o interior do carro, para conhecer a sofisticação do acabamento do Q3 Sportback. Música Os materiais utilizados dentro da cabine são bem nobres, o espaço interno também é muito bom, os bancos bem ergométricos e tudo isso é reforçado pelo painel central, que é inclinado em 10 graus em relação ao motorista, otimizando bastante aí a experiência ao volante. Bom, vamos começar então o test drive, falando um pouquinho do interior da cabine. Está muito refinado, bem sofisticado mesmo e com algumas mudanças tecnológicas bem interessantes. O painel de instrumentos é dividido em duas partes, a superior, que onde ficam as saídas do ar-condicionado, e a parte de baixo, que integra os comandos do entretenimento, da climatização, da conectividade e também de todas as operações do Q3. Vamos acelerar um pouco então? O comportamento dinâmico desse novo Q3 Sportback é bem legal e ele vai de 0 a 100 em 7 segundos e também atinge a velocidade máxima de 240 km por hora. A eficiência energética foi muito bem preservada. O carro deu uma emagrecida, perdeu peso e agora essa relação peso-potência é muito boa. A transmissão é tiptronic de 8 velocidades, a retomada de velocidade é muito boa e para aqueles que querem uma experiência off-road ou então enfrentar esses obstáculos da grande cidade, o novo Q3 tem ótimos ângulos de entrada e de saída. A direção é progressiva, a suspensão é esportiva e também tração nas quatro rodas. Com o Drive Select você pode realizar alguns ajustes no motor, na transmissão e também na direção para proporcionar diferentes tipos de condução. São seis opções, o alto, confort, dynamic, efficiency, individual e off-road. Vamos falar um pouquinho de segurança agora. O Q3 vem equipado com assistente de partida em rampa, câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros. E você também tem o controle de cruzeiro adaptativo com aquela função stop and go e que auxilia também o condutor nos congestionamentos das grandes cidades e o aviso de saída de faixa na versão Performance Black. Bom, fim de Teste Drive e agora a gente volta para os estúdios da Jovem Pan. Há poucas semanas das férias escolares, a família já começa a se preparar para as viagens, excursões e para colocar o condicionamento físico em dia. Uma das atividades que mais tem crescido entre grupos de amigos, pais e filhos é o ciclismo. E para trazer todas as novidades e maneiras para você transportar a sua bike com segurança, o engenheiro Henrique Pereira traz soluções bem legais para você. Nos últimos dois anos, a comercialização de bicicletas no Brasil cresceu de forma exponencial, tanto para o uso urbano como transporte pessoal, mas também para o lazer. O Máquinas na Pan de hoje vai explorar as diversas formas de transportar a sua bicicleta no seu veículo. A forma mais simples de se transportar uma bicicleta é no interior do veículo. Com o rebatimento dos bancos, é possível acomodar até mais de uma bicicleta. Vale lembrar que, em caso de acidente, os ocupantes do veículo vão dividir o espaço interno com elas, o que pode ser perigoso. Nesta opção, você também perde o espaço para as bagagens. E, em uma viagem mais longa, isto pode fazer alguma diferença. Existem alguns suportes de bicicleta que são fixados à carroceria do carro. Na verdade, são mais econômicos. Neste caso, é importante ter o suporte bem fixo à carroceria, com as fitas de nylon que acompanham o conjunto. E as bicicletas, por sua vez, da mesma forma, bem fixas ao suporte. Você deve ter um cuidado na instalação. Caso a estrutura fique solta, ela pode vir a arriscar a carroceria, quebrar algum componente plástico do carro, ou mesmo correr o risco do suporte cair na estrada. Alguns modelos de suporte utilizam o engate instalado no carro. O modelo de entrada tem dois braços que carregam de uma a três bicicletas. O engate tem que ser robusto, e a sua instalação deve estar de acordo com o fabricante do veículo. Para sustentar o peso do suporte e das bicicletas, dinâmico, gerados pela vibração e movimentação do carro. No mercado, há diversos modelos de suportes para ser instalado aos engates, com braços ou com trilhos para acomodar as bicicletas, que são presas pelo quadro ou pelas rodas. Existem modelos mais sofisticados ainda, que até permitem a abertura e fechamento do porta-malas, com o movimento do suporte para baixo, quando for necessário. O transporte das bicicletas na capota é bastante comum e seguro. Os suportes são compostos de travessas e trilhos, onde os pneus da bicicleta se encaixam. Um inconveniente desse modelo é a colocação da bicicleta na capota. Se a pessoa tiver uma estatura baixa ou se o carro for uma SUV, eventualmente pode ser necessário o uso de uma escada ou banco. E lembre-se, um pouco de força nos braços para erguer a bike. Não é raro encontrarmos casos de motoristas que arrancaram as bicicletas na capota ao passar por um portão ou algum vão mais baixo, ou até levar embora alguns fios de instalações elétricas. Depois de algumas horas dirigindo com as bikes na capota, é muito comum o motorista esquecer que o seu carro está com o dobro da altura. Todo cuidado é pouco. Nada melhor do que sair um fim de semana com os amigos para pedalar em trilhas ou rotas de bicicletas. Se o grupo for grande, por que não alugar um transporte e levar toda a turma, incluindo a carreta para as bikes? Bora pedalar! Acompanhe agora as novidades da indústria automotiva, lançamentos e curiosidades do setor apresentados por Vitor Moraes no Giro Rápido com a colaboração editorial de Fábio Morim do site Acelerando Por Aí. BMW do Brasil amplia o seu portfólio de veículos 100% elétricos com a chegada do SUV iX3M Sport. A versão 100% eletrificada do conhecido X3 tem o mesmo apelo esportivo tradicional das versões M Sport. A marca alemã declara que o esportivo tem autonomia de 460 quilômetros com uma carga completa e que custa R$ 475.950, entregue aqui mesmo no mercado brasileiro. Importado da China, onde é produzido nas instalações da Joint Venture BMW Brilliance Automotive, o iX3M Sport chega juntamente com a quinta geração do BMW eDrive para complementar a produção nacional do X3 em Araquari, no estado de Santa Catarina. Muito em breve, a Citroën vai lançar no mercado brasileiro o seu compacto C3, carro que sempre teve um bom volume de vendas e importante produto de seu portfólio. Uma das estratégias da marca francesa será a ampliação do número de revendedores. O objetivo é atingir 80% do território nacional até o fim desse ano, com um crescimento de 70% no número de concessionárias em relação a 2019. A meta do grupo é chegar a 180 concessionárias até o fim de 2022, com um aumento significativo na penetração da rede e também o reforço em diversas capitais, empresas como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, entre outras cidades. Jim Farley, CEO da Ford, foi apontado nesta semana pela revista Fortune como um dos 10 CEOs mais inspiradores do ano. A seleção é feita com base na Fortune 500, lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, considerando a receita total de cada uma divulgada há 68 anos. Segundo a Fortune, ser capaz de inspirar os outros é uma característica essencial para um CEO, mas alguns líderes possuem um desempenho superior nessa área. Entre as características que levaram a sua inclusão na lista de líderes mais inspiradores, a Fortune destaca que após um 2020 difícil, a Ford começou a se recuperar da crise do Covid em 2021, com uma grande aposta em cabos elétricos. Os últimos dias foram marcados por um acontecimento especial no Reino Unido, o jubileu de platina pelos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, que foi considerado o mais longo da história. A Jaguar e a Lenhover, montadoras de raízes britânicas, estiveram presentes com alguns modelos icônicos. A participação inclui a revelação de um exclusivo E-Type 1965, renovado sob medida pelo time da Jaguar Classic. O esportivo especial foi elaborado a pedido de um cliente que desejava o Londres ser fabricado no ano em que nasceu. O resultado foi um veículo de cor azul metálica, desenvolvida para encomenda e inspirada na Union Jack, como é carinhosamente apelidada a bandeira do Reino Unido. O céu é o limite. Pelo menos, essa é a melhor legenda que a gente pode atribuir para a Maserati MC20 Cielo, a única máquina que tem no céu a sua maior vitrine. A versão conversível da MC20, lançada há dois anos, entrega a mesma unidade de potência para o novo modelo. O motor Netuno V6 de 3 litros tem potência de 620 cavalos e 739 Nm de torque. A transmissão é de dupla embreagem, com oito velocidades para levar o Cielo a 320 km por hora. São três as versões do cockpit em fibra carbono. Uma para a Coupé, outra para o conversível e a última para a versão EV. Os objetivos durante a realização e entrega do projeto foram muito bem cumpridos. Performance, comportamento dinâmico e alta rigidez. Um detalhe bem interessante e prático. O teto retrátil pode ser aberto ou fechado em apenas 12 segundos e chama atenção pelo enorme painel de vidro fotocromático que rapidamente se transforma de transparente a opaco graças à tecnologia PD-LC, polímero de cristal líquido. A Maserati colocará de modo muito exclusivo no lançamento a série especial Prima Série Launch Edition, com produção limitada a 60 unidades na cor aquamarina. Internamente, o refinamento do Alcântara na cor gelo contrasta com o azul claro do painel. As rodas são em preto fosco de 20 polegadas, tendo o tridente do Netuno como assinatura. À primeira vista, a nova versão não apresenta tantas diferenças do modelo anterior, mas a Maserati promoveu uma série de mudanças para acomodar o teto retrátil, sempre com destaque para o tridente estilizado em titânio. As entradas de ar para o arrefecimento do motor foram realocadas, mas a abertura das portas em asa de borboleta, dando aquele charme a mais para a Tielo, é mantida. O MC20 Tielo traz alguns outros upgrades dinâmicos, como a chegada de novos paddle shifts atrás do volante, um novo botão para acender as luzes e um pacote a mais de segurança, que conta com frenagem automática de emergência, reconhecimento de indicações de tráfego nas vias públicas e uma câmera de monitoramento 360 graus. Embora Maserati não tenha anunciado o preço do MC20 Tielo, a gente imagina que vai ser um pouco mais caro que o seu antecessor, com custo estimado acima dos 3 milhões de reais. Nós vamos conversar agora com o jornalista Marcos Camargo, que vai abordar um tema que algum tempo afeta a compra do primeiro e talvez único carro de alguns brasileiros. O carro popular, que praticamente não existe mais no mercado, não é mesmo, Marcão? Bom, é isso aí, Alex. O carro popular, na verdade, esse nome parece que soa estranho e até errado nos dias de hoje, porque qual carro é popular custando aí a partir de 60 mil reais, né? Os carros mais baratos do mercado brasileiro hoje partem de 60 mil reais e isso fica longe do bolso de muita gente, tanto para comprar à vista quanto para financiar. A gente vem observando no mercado brasileiro uma série de mudanças na legislação em prol da segurança, então essa subida de preços, essa escalada, não é só por conta da falta de peças, é também pela obrigatoriedade de vários itens de segurança. E isso já tem algum tempo. Se você lembrar, os carros mais antigos não tinham brake light, por exemplo, o cinto não era retrátil de três pontos, ele era aquele só que você transpassava ele, só que a exigência da legislação de trânsito deixou o carro mais equipado. Hoje, qualquer carro nacional precisa ter controle de tração e estabilidade, freio ABS, dois airbags, o próprio brake light traseiro, sistema de fixação de cadeirinha para as crianças e isso vai encarecendo o preço do carro. Quando a gente olha, por exemplo, você conhece bem o mercado europeu, os carros europeus ainda são mais equipados do que os nossos, eles têm mais dispositivos de segurança. E isso tem feito os carros ficarem muito caros, mas isso não é só no Brasil também, é no mundo inteiro. Desde o início da pandemia do coronavírus, o preço do carro zero no Brasil cresceu, em média, 20%. Culpa da alta do dólar, culpa da falta de peças no mercado e também pela introdução de itens obrigatórios na listagem do que o carro tem que ter para ser vendido no mercado brasileiro. E isso é irreversível, eu não acho que o preço vá cair nem a longo prazo. Na verdade, a tendência é ficar cada vez mais caro, porque eles vão ficar mais equipados. E com a eletrificação, a gente vai ter cada vez mais carros híbridos, carros elétricos. E a tecnologia para produzir esses carros é muito cara. Bateria que vai cobre, metais nobres, esses preços desses carros vão subir ainda mais. O carro elétrico mais barato do mercado hoje está na faixa de R$ 160 mil. Então, de fato, se a gente olhar o mercado hoje, o carro foge do bolso de muita gente. Para financiar um carro popular, você vai precisar dar mais ou menos 20% de entrada, que seriam R$ 12 mil, e pagar um valor de prestação de R$ 1.500, e ter três vezes essa renda para poder você financiar um carro. Então, é difícil. Por isso que o carro usado cresceu tanto à procura e valorizou tanto o carro usado no Brasil, porque o novo ficou caro demais. E falando em carro popular, que é um termo que não existe mais, a gente precisa lembrar do velho Fusca, que foi exatamente o primeiro carro popular do Brasil. Na história, a gente teve vários carros que ajudaram na motorização do mundo, o Fiat Cinquecento, o Citroën do Chevo, mas o Fusca, para nós brasileiros, fabricado aqui por tanto tempo, ele tem uma história de amor com os brasileiros. Max Verstappen venceu o GP do Azebajão, realizado nas ruas de Baku na semana passada, e agora acelera para o bicampeonato da Fórmula 1. Quando mais uma vez os torcedores da Ferrari contavam com uma vitória de Charles Leclerc e uma boa atuação de Carlos Sainz, o Cavalino Rampante morreu na praia, no circuito de Baku, na região costeira do Mar Cáspio. O piloto Monegasco largou na frente pela sexta vez em 2022, mas não conseguiu segurar Checo Pérez, que assumiu a liderança da corrida logo depois da largada. Com problemas de motor, Leclerc abandonou antes da metade da prova e o seu companheiro de equipe ainda no início da corrida, infortúnio da equipe rossa e festa na Red Bull. Com a quinta vitória de Max Verstappen na temporada, volta mais rápida de Sérgio Pérez e segundo lugar do mexicano no pódio, a equipe de Christian Horner conquistou todos os pontos possíveis no GP do Azerbaijão, uma indiscutível supremacia do time austríaco. Uma superioridade que só apareceu com consistência da equipe e confiabilidade do motor Honda depois das três primeiras etapas do ano. 2022 começou com todas as cartas na mesa para a equipe de Maranello. Logo depois do GP da Austrália, Leclerc já abria 46 pontos para Verstappen e os tifós e davam o título desse ano como certo. Nada disso. No GP da Emília Romanha, essa diferença caiu para 27, nos Estados Unidos para 19, para o círculo da Fórmula 1 sair da Espanha com o Leclerc apenas 4 pontos à frente do holandês. Nas ruas de Monte Carlo, quem colocou todas as fichas no piloto da casa perdeu. Foi no GP de Mônaco que a grande virada de jogo aconteceu. E na semana passada, em Baku, a vantagem do atual campeão mundial para o piloto da Ferrari saltou para 34 pontos. O cavalinho rampante segue ladeira abaixo e o touro indomável da Red Bull sobe na tabela com o bicampeonato na alça de mira. Além do título de pilotos, a Red Bull é favorita também ao título de construtores, que não conquista desde 2013 com o tetra de Sebastian Vettel. O piloto da Mercedes, George Russell, completou o pódio em terceiro com seu companheiro Lewis Hamilton logo atrás. Enquanto o chefão da Mercedes, Toto Wolff, mais uma vez se desculpava com o inglês pela situação incômoda causada pela sexta colocação no campeonato, Horner parabenizava a Verstappen pela maturidade na pista, que o coloca agora na liderança absoluta do campeonato. Será que o capo da Ferrari, Matia Binotto, também se desculpou com o Leclerc e Sainz por deixá-los mais uma vez de fora do páreo? A próxima etapa que acontece nesse domingo em Montreal tem logo na entrada da reta principal do circuito Gilles Villeneuve o seu famoso cassino. Aproveite então e façam as suas apostas, Verstappen ou Leclerc. Mais rápido, mais feroz e com melhor refinamento dinâmico. Essa é a assinatura do Aston Martin V12 Vantage, último super esportivo da marca inglesa com motor de 12 cilindros. O novo Vantage é equipado com V12 biturbo de 5.2 litros que entrega 700 cavalos de potência e 76.8 kg de torque para empurrar essa máquina de 0 a 100 em apenas 3.5 segundos e atingir a velocidade máxima de 322 km por hora. A transmissão é automática de 8 velocidades com diferencial mecânico montado na traseira. Para parar o Vantage, freios de composto carbono e cerâmica com discos e pinças de 8 pistões na frente e 4 nos discos traseiros, capazes de suportar temperaturas de até 800 graus. A pressão aerodinâmica é bruta. São 204 kg de downforce, igual aos carros da Fórmula 1. As rodas são de 21 polegadas, fabricadas em liga leve, com acabamento em preto acetinado. Bateria mais leve, escapamento com saída dupla em aço inoxidável e esbanjando fibra carbono nos para-choques dianteiro e traseiro, capô e saias laterais, o Vantage ficou bem mais leve e aerodinâmico. O upgrade na mecânica deixou o Vantage V12 muito mais no chão. O super esportivo foi recalibrado com a utilização de uma nova suspensão adaptativa com a utilização de barras de anti-rolamento, buchas e um novo projeto do conjunto de molas e amortecedores. O Comfort Package deixou o carro com uma pegada mais suave, sem perder o caráter esportivo. O isolamento acústico, projetado com exclusividade para o modelo, transfere pouquíssimo ruído para a cabine. Todos os 333 exemplares fabricados estão com as vendas esgotadas. Somente uma unidade do Aston Martin V12 Vantage deve chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano e ao custo de 5 milhões de reais. É bem verdade que o mercado-primo está em alta, mas com a falta de peças e também dos semicondutores, as concessionárias não conseguem atender a demanda do setor. Marcelo Matos tem mais informações. Olá, Alex Rufo e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas da Pan. O mercado-primo de carros não consegue atender a demanda dos consumidores. Nós conversamos com o Douglas Ramos, que é gerente de vendas da Agulhas Negras, para dizer o seguinte, tem pedido, mas não tem carro para entregar. Nós temos a demanda, tem o cliente em potencial querendo comprar o produto, mas não tem produto para atender. Eu tenho veículos hoje que se fizer um pedido hoje, eu vou entregar no mês de novembro. O mês de maio teve uma crescente nas vendas, mas foi um reflexo de um acumulado que veio trazendo desde novembro até o começo deste ano. Então, muitos carros demoraram para entrega e produção e chegaram agora. Então, por isso que faturou tudo uma vez. E esse mês será igual. As variáveis, pandemia, guerra, agora também as semicondutores, isso vai permanecer em 2022? Sim, permanece. Lógico, torcemos para que tudo acabe. Mas a tendência é que nesse segundo semestre continue igual, tentando a BMW não reduzir. Já teve uma redução de 10% deste ano e a tendência agora é manter do jeito que está e começar a melhoria no ano que vem. Alex Rufo, nós estamos falando aí de veículos que custam até 500 mil reais acima desse valor e uma longa fila de espera. E a expectativa é que o problema em razão da pandemia, também pós-pandemia, custos logísticos, matérias-primas e agora também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo esse cenário irá permanecer ao longo de 2022. Inclusive, as empresas estão reduzindo aí as suas expectativas de produção para 2022. Até mais, Alex, e também a todos que nos acompanham aqui no Máquinas da Pan. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Superobrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News 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 Jovem Pan News